O Número 1 Tanete Mete mais milho na panela Porque esse beat tá pipoca Chuchuli brinca a matar Calice boy dj, suculei Comigo você fala também Fica tipo é cavalo maluco mãe não Fica tipo é suco mãe não É cavalo maluco mãe não Fica tipo é suco Sei 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 Ta bem você? Com o cu vou te baserá 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 Sei 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 Ta bem você? Com o cu vou te baserá 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 O blogger das novidades Ah, torre! Botaram notícia Não fosse A brincadeira se arranja Tira nem mente, mete nem tira Tira nem mente, mete nem tira Se queres a mesa, leva as cadeiras Se queres as cadeiras, leva a mesa Manda fogo, manda fogo na bruxa Fica aqui pra cavalho, maluco, mei não Fica aqui pro açuco, mei não É café du maluco, mei não Fica aqui pro açuco Se, 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 se T Hebrew você? Como eu vou te brush a ela? Como eu vou te brush a ela? Como eu vou te brush a ela? Se, 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 se Tbia você? Como eu vou te brush a ela? Como eu vou te brush a ela? Como eu vou te brush a ela? Comigo você pode tram Bre Geul in de civileston, geul iniziàn É mentira moça não engana, é mentira mano não engana Tuchuli brinca foi pra machar, ela disse agora vai baixar Vem com o rabo, vai com o rabo, vem com o rabo, vai com o rabo Vem com o rabo, vai com o rabo, vai com o rabo Fica tipo é cavalo maluco mãe não, fica tipo é suco mãe não É cavalo maluco mãe não, fica tipo é suco Sei, 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 tá bem você? Como o cu vou te baseirar, como o cu vou te baseirar Como o cu vou te baseirar, como o cu vou te baseirar Sei, 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 tá bem você? Como o cu vou te baseirar, como o cu vou te baseirar Comigo você vai lá me errant Talit Tae DJ, sou yo man Movandei Produções